Ele tá até a metade aqui, e veias vermelhas saem e começam a penetrar a lâmina do seu machado. O que que você faz? Vai estragar meu machado, mano. Eu tento tirar ele do... Você tira! Você vê que essas veias ficam permanentemente no seu machado. Várias veias, como se fossem orgânicas. Seu machado dá mais um D6 de sangue a partir de agora. Oh, yes! Caralho! Nunca achei ruim, nunca achei ruim. Você acabou de fazer um pacto com o demônio! Mais um D6 de sangue? Mais um D6 de sangue nos danos que você dá. D6 de sangue nos danos que você dá. D6 de sangue nos danos que você dá.